A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É no dia que eu tô enterando o ano. Dia 8 de dezembro. Foi eu que inventei fazer. Uma festa na casa do sete, mas não é bem festa. É aniversário, uma nórdança. Era de primeiro, né? A festa de primeiro era assim. Era colher, tinha toco de violão, de cavaquinho. Aproveitava bem a canção, a batida dos instrumentos que tinha. E vamos que vamos! O músico que nós tocamos lá no Serigal, aí toca aqui na rua também, hein? É, nós é, nós vamos farrear, aquela turma aí, vamos tocar e cantar. Eu entendo assim, todo tocador tem um baque. Tem o baque do short, do samba, da valsa, da mazuca, de tudo. Mas todo tocador tem um ritmo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!